Silvio hoje não vai dormir no escuro não, né Silvio? Não Quer dizer que agora você tem a energia da sua casa, né Silvio? Tem Olha lá, esquerda É sim, Silvio Ô Silvio, você tá chique demais, moço Aqui nesse lugar ninguém tem essa energia que você tem aqui É energia solar É Você tá na tecnologia do século XXI É Aí sim, Silvio Olha lá, plaquinha Olha lá, plaquinha solar lá em cima Tá perdida essa energia aí Aqui é bom que se a luz ir embora, todo mundo fica sem luz Eu sei não Aí todo mundo vai vir pra aqui, Silvio Todo mundo vai Não vai embora não Eles consertam, trazendo Ô Silvio, esse povo vai pedir o seu bico de luz aqui Você vai dar? Assim, o bico de luz Pra uma caixa de energia lá, liga naquela lá É o Silvio da energia solar Como é que você faz aí, Silvio? Sem energia Mas você tá no escuro No escuro, você dá uma merceda também, né? Pois agora você vai dormir tarde então, Silvio Porque a energia vai funcionar aí Você só não mexe no Silvio, senão você toma choque Pô, meu gente que viu Meneu Meneu Já fica aí pro resto da vida Você vai tomar choque, você vai falar longe Já sei como é que é a energia É Meneu Fazer três doidos E agora leva o energinho Ontem você foi passear no Caranhão, Silvio? Hã? Você foi passear no Caranhão, tem? Fui, eu fui lá Viu a mulher lá? É da mulher, já deu mais noventão lá E aquela que você tirou a foto, mas ela abraçada É É sua namorada? As mulherzadas Tendo foto mais essa E conheciam eu não Silvio, você não conhece Fica conhecendo aqui na cidade Silvio, tá famoso É Eu tava ganhando abraço lá ontem Silvio deixou as mulher lá de Caranhão Toda apaixonada ontem Se eu fosse uma mulher, eu saia Eu tava dando bicicleta Naquela rua de baixo Tá em cima Você não ficou com medo de Tocar um carro na contramão lá não, Silvio? Não, né Silvio? É na mão, é É, tá certo Vivo Como funciona essa luz solar? A energia solar, ela é É energia, né solar? É Ela Ela capta Ela é Tem uns Esqueci o nome do Da Da peça aqui Ela é um painel fotovoltaico Nela Ela Capta a Insolação E Aí transforma Energia, né? Transforma energia Mas aí funciona qualquer coisa Televisão, velho Tudo Ó a do Silvio aqui vai ser só pra iluminação Por enquanto Por enquanto Porque é meio caro, né? Mas funciona tudo Lá em casa eu tenho um sistema completo Lá Funciona tudo É Geladeira, bomba d'água É Marca de lavar É Um sistema top Silvio vai É Agora Silvio Eu comecei com essa aqui Silvio Olha o meu sistema lá É Comecei aí Eu tô doando pra você, entendeu? Por futuro É Aí vai, né? Vai que alguém quer doar mais alguma coisa pra você Vamos acrescentando Uma placa maior Uma placa maior Aí foi inversor Que aí você pode pôr uma televisãozinha aqui Agora Silvio Tomar a vinha gelada, né? Silvio pode dormir tarde agora Agora pode É meia noite agora, Silvio Ah Silvio, pode fazer o forró e chamar as mulher pra ligar o som, né? É só passar o rádio de eu ligar aí Não, mas dá certo devagarinho Não funciona o rádio Tá bom? Uhum Três A luzinha já começou a acender aqui Silvio Hã? Já começou a acender a luz aqui Ah, meu Ah, né? Lá Ah, Silvio Colocou Cê vai ficar mentido demais com a energia que esteja aí, a Silvio Hmm Tô brincando Silvio Pode ficar muito mentido não Pode não É mentido não é só você que tá Silens Meu Deus do céu! E a buzina? O que? Oh! Vem Sil, se você passar perto da mulher, como é que você faz? Eu buzina. Verdade, né? Múcio! Aqui tem uma maneira de andar pra rua. A pior é guardada. A essência! Ô Silvara, com as mulheres vêm essa bicicleta não vai querer namorar com você. Se eu fosse a mulher, eu queria. Se eu fosse a mulher, eu queria namorar com a minha bicicleta. Vai namorar com a minha bicicleta. Vai namorar com a minha bicicleta. Vai namorar com a minha bicicleta. Aí, se eu fosse a mulher, eu queria ir nesse canto. Tipo uma morena no canto, né Sil? Acho que a bicicleta fica a veste e larga. Não tem nada, né Sil? É. É. Pode guardar essa bicicleta lá, seu filho. Eu não vou guardar. Você ganhou, foi? Ganhei. Quem te deu ela, Sil? Qual o nome do abençoado que deu essa bicicleta? Qual o nome do abençoado que deu essa bicicleta? A bicicleta? É. Eu só sei que é um cara dos Estados Unidos. É um cara lá dos Estados Unidos que te deu ela. Como é o nome dele? Ademir Guimarães. Ademir Guimarães. Ganhou lá dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos. Você tá importante demais, Sil? Ele na verdade mora aqui em Goiães, né? Acho que é daqui de Goiães, a família dele. Perto de Valadares, né? Goiães, perto de Valadares. Ele mora nos Estados Unidos. Parabéns pra ele. Mandou a bicicletona zerada pro Silva. Isso. Que Deus abençoe lá o Ademir, né? Ademir? É, Ademir. Gente boa! Eu disse que eu morro de um saco muito velho, essa bicicleta. É? Eu tava ali em curva e em curva. Eu tava atrás, sei que você nem tava vendo. Não pode ir pra trás não aqui no motocicleta, pode não. Só pra frente. Pode não, tá doido? Se eu ia pra trás... Se eu ia pra trás... Se eu não fui pra olhar. Isso é um caminhão, né? É. É muita velocidade, né, Sil? É. Se eu passar, eu tinha nem em creme. Nem no motocicleta. Tá doido. Eu já tava na terra de chão. Eu tava de carro e não tava acompanhando ele. Eu comecei a cortar o freio. E na curva. Tá doido, Silvio. Não tem onde. É. Aí, Silvio. A luz já acendeu, moço. Tá vendo, Silvio. Vamos ver lá dentro. Lá dentro... Ah, não. Lá dentro depois ainda não, né? Ainda não. Daqui a pouco. Ei, Léo. Essa engajada tá pesada, não. É. Fazer um arrego cabeçal, grossura. Pra ter força mesmo, viu? Já tá do jeito aí, Léo? Fora. Tá do jeito. Deixa eu só... Troca aquela lanta ali do fundo. Lá, Sil. Bata o dedo na tomada aí, pra ver. Apagador. Vai apagar. Vai acender. Ficou bom? Ficou bom? Tá lá na cozinha lá, Silvio. Vamo ver lá a cozinha. Vamo ver lá a cozinha. E aqui fora, aí que a gente vê, ó. Tá lá fora, tem. Também é acessível. Acende lá. Fale lá de fora. Aí, ó. Aí, ó. Acendeu. É. Apaguei. Bom demais, Júcio. Tá do jeito seu sim. Aí, ó. Tem um monte de iluminação. E lá na cozinha, ó. Tem luz até lá na cozinha agora. Aqui é a cozinha, como é que funciona? Ó. Olha. Olha, Sil. Clarinha. Clarinha agora, moço. Vê, Sil. Que bacana, Sil. Eu vou cozinhar aqui de noite sem, né? Sem problema. É. Depois cê, cê. 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 abençoar que eles vão deixar sua casinha do jeito. Aí essas luzes aqui passam tudo pra lá. Dá, vai. Dá, aí nós desmonta aqui e põe tudo lá na casinha nova. Aí você nem precisa estar pagando energia. A vantagem é essa, né, Silvio? A hora que a luz ir embora, o povo fica todo no escuro e Silvio não, né, Silvio? Só lá em Silvio tem luz. Aí ela vai ir pra cá. E a tecnologia, ó. A primeira casa com placa solar a casa de Silvio aqui em Santa Cruz. Ninguém tem essa luz aqui, Silvio. Ninguém tem. Não vai vir conta pra você pagar, não vai vir nada. É, não. E fica bom, né? Essa é a beleza, viu, Silvio? Energia solar na casa do Silvio. Ah, é grande. Bom demais.